Você consegue trazer o DBCA para uma telinha e nessa telinha você realmente consegue fazer a criação de um novo banco de dados de uma forma bem fácil, mostrando as opções, mostrando as telinhas, os pré-requisitos, você escolhendo a forma como você quer configurar até chegar na criação do seu banco de dados. Além disso, dá para a gente criar banco de dados de várias formas. Então dá para você criar, por exemplo, um banco de dados pelo SQL Plus também, manualmente. Existe também o DBCA, ele pode ser de forma gráfica ou de modo silent. O modo silent é, você pode rodar o DBCA sem exportar a parte gráfica, passando todas as configurações no arquivo pré-configurado. Então você configura realmente as opções de configuração e aí você consegue realmente utilizar o DBCA sem a parte gráfica em modo silent. Tá bom?